Criptomoedas, Bitcoin subiu mais de 15% e registra melhor semana desde março. Bitcoin ameaça cair abaixo dos 30 mil dólares, diminuindo o otimismo no ETF da BlackRock. Golpistas, ameaçam explodir lojas do Walmart e da Amazon caso não receba Bitcoin. BIS alerta que a economia mundial está em momento crítico na luta contra a inflação. Risco de correção das ações dos Estados Unidos poucas vezes foi tão grande, diz Morgan Stanley. Então vamos para a primeira notícia. Criptomoedas, Bitcoin subiu mais de 15% e registra melhor semana desde março. Segundo a Cripto Fácil, a semana passada foi verdadeiramente positiva para o Bitcoin, que viu seu preço se aproximar aos 31 mil dólares. De acordo com a Coin Glass, o resultado total da valorização do BTC fechou a semana em alta de 15,67%. Este resultado é bastante expressivo das duas maneiras. Em primeiro lugar, foi a terceira melhor semana do BTC em 2023, mas também foi o melhor resultado para o período desde março. A última alta relevante no preço havia sido de 26,49%, registrados no final daquele mês. Mas apesar dos ganhos, o Bitcoin abriu em queda de 1% nesta segunda-feira, dia 26, valendo aproximadamente 30.327 dólares, ou 145 mil reais na cotação atual. Todas as criptomoedas do top 10 abriram o dia em alta, com destaques para a queda de 3,1% na ADA Cardano e 2,8% na Dogecoin Doge. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não vá embora agora, porque tem um top 5 notícias de hoje. E essa foi somente a primeira. Vamos para a segunda notícia de hoje. Bitcoin ameaça cair abaixo dos 30 mil dólares, diminuindo o otimismo do ETF da BlackRock. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e deixe seu like, você perde muito conteúdo aqui de qualidade não sendo inscrito no canal. Depois de aumentar os ganhos para uma nova alta anual de 31.415 dólares nesta sexta-feira, o Bitcoin se corrigiu ligeiramente no fim de semana e permanece sob pressão na manhã desta segunda, quando a criptomoeda se recupera de uma baixa recente de 30 mil e 20 dólares. Vale lembrar que o aumento do BTC e do mercado cripto em geral na semana passada foi alimentado por vários depósitos de ETF, de grandes nomes no setor financeiro, como a BlackRock, Wisdom, Tree e Ivesco. Não sei se pronunciei corretamente o nome dessas empresas. No entanto, após a euforia inicial sobre as esperanças de que a SEC validaria esses pedidos de ETF, já que eles vêm de plays históricos em finanças tradicionais. O mercado começou a duvidar da postura hostil da SEC em relação à indústria de criptomoedas, com vários processos pendentes. Portanto, a credibilidade do regulador pode estar em jogo se esses pedidos de ETF forem validados. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mais uma vez, inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos para a terceira notícia de hoje, desse top 5 que está incrível. Nos Estados Unidos, as ameaças de bomba são apenas um dos muitos desafios de segurança, enfrentados atualmente. Juntamente com tiroteios, roubos e outros problemas de segurança. Uma série de ameaças de bomba tem alarmado autoridades e varejistas dos Estados Unidos nos próximos meses, levando à intensificação de investigações para identificar os responsáveis pelos atos criminosos. As grandes redes de supermercados americanas, como a Walmart e a Whole Foods Market da Amazon, têm sido alvo de ameaças em grandes regiões. As autoridades relatam que os golpistas exigem Bitcoin, vale-presente ou dinheiro, ameaçando detonar explosivos caso seus pedidos não sejam atendidos. Caraca, que notícia doida! O que você achou dessa notícia? Imagina os caras explodirem os supermercados simplesmente porque não deram Bitcoin para ela, ou vale-presente, etc. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Sem mais delongas, vamos para a quarta notícia de hoje. BIS alerta que a economia mundial está em momento crítico, na luta contra a inflação. Mais uma vez, inscreva-se no canal e deixe seu like. Você perde muito conteúdo de qualidade não sendo inscrito. E antes de continuar com essa notícia, eu gostaria de pedir para você dar uma olhada aqui nos links que estão aqui na descrição. Tem um curso maravilhoso que é o curso MetaDólar, que te ensina a monetizar em dólar através de ferramentas simples da internet. Você faz o curso e depois aprende a ser monetizado com dólar. Também se você quiser ganhar dinheiro extra, em real, aqui no Brasil mesmo. Também o outro não deixa de ser no Brasil, que é o MetaDólar. Tem o curso Fórmula Negócio Online, que é do Alex Vargas. Pode te ensinar a ganhar dinheiro com ferramentas simples da internet, como Hotmart, Eduzz, fazer propaganda no Google Ads e etc. Se você quiser, te ficou interessado, dê uma olhada aqui nos links que estão na descrição. Sem mais delongas, agora vamos para a quarta notícia de hoje. Bancos de compensações internacionais, BIS, pediu no domingo mais aumentos da taxa de juros, alertando que a economia mundial está agora em um ponto crucial no combate à inflação. Apesar dos fortes aumentos de juros nos Estados Unidos nos últimos 18 meses, a inflação em muitas das principais economias ainda permanece elevada, enquanto o salto nos custos de empréstimos provocou os mais sérios colapsos dos bancos desde a crise financeira há 15 anos. Vamos para uma declaração, abre aspas. A economia global está em um momento crítico, desafios severos precisam ser enfrentados, fecha aspas, disse Augustin Kastens, gerente-geral do BIS. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante aqui para o canal. E vamos para a quinta e última e muito importante notícia de hoje. Risco de correção das ações dos Estados Unidos, poucas vezes foi tão grande, diz Morgan Stanley. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Os analistas do Morgan Stanley enviaram uma nota aos investidores nesta segunda-feira, dia 26, dizendo que a possibilidade de fortes correção no mercado acionário dos Estados Unidos poucas vezes foi tão grande. Segundo os estrategistas do banco, os obstáculos enfrentados pelas ações americanas superam em muito as atuais, vetores de alta. Eles mantêm uma forte convicção em relação às previsões de resultados abaixo do consenso para este ano, estimando que o LPA do SP500 em 2023 será de 185 dólares, em comparação com o consenso de 220 dólares. Eles também afirmam que os resultados abaixo das expectativas no ano passado se deveram principalmente às estruturas de custos infladas, enquanto a demanda da pandemia se normalizava, fazendo com que a próxima fase seja de deterioração dos preços e decepções na receita. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você está otimista com o SP500 ou não está, porque o SP500 acaba levantando o preço das criptos também. A gente sabe que a cripto era para ser totalmente independente, mas na verdade ela acaba sendo um pouco lastreada no SP500. Se o SP500 está em alta, ela sobe. Está em baixa, ela desce. E vice-versa, né? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Também deixe opiniões para próximos vídeos aqui do canal. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você assistiu até aqui, você tem que se inscrever nesse canal e deixar seu like. Você perde muito conteúdo de qualidade aqui no canal. Eu trago ótimos conteúdos sobre criptomoedas, mercado financeiro e vídeos que te ensinam a começar a investir de alguma certa forma. Então inscreva-se, deixe seu like. Aqui do meu lado vão aparecer dois vídeos aqui. Escolha um deles. Os dois vídeos estão incríveis. Escolha um deles e continue assistindo aqui o meu conteúdo. Tem muito conteúdo bom aqui para você assistir. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clique em um dos dois vídeos. Não deixe de conferir os links que estão aqui na descrição. Então, bons investimentos e até a próxima.